Olá gente querida da minha comunidade Vila Olímpia, olá você que está conectado nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua conexão e sejam todos muito bem-vindos à nossa série Enfrentando a Crise com Otimismo e Esperança. Bem, no universo dos relacionamentos existe algo que o ser humano busca como intensidade, é a intimidade, pessoas com as quais buscamos desenvolver um relacionamento mais próximo, mais intenso, mais aberto, um relacionamento de maior confiança. E Deus nos fez assim, essa necessidade pela intimidade com uma ou mais pessoas. A intimidade ela pressupõe algumas coisas, por exemplo, pressupõe convivência, você não consegue desenvolver intimidade com quem você não convive com frequência. A intimidade ela também pressupõe gostar de estar junto, você gosta de estar com quem você tem intimidade. A intimidade ela pressupõe compartilhar experiências de vida, histórias. A intimidade ela pressupõe confiança, ela exige a intimidade, exige lealdade. A intimidade ela pressupõe liberdade, liberdade de se expressar, liberdade de pensar. E sem medo, sem nenhuma preocupação de algum tipo de constrangimento ou retaliação, liberdade pressupõe ter segredos, segredos que às vezes levamos por toda a vida. Você sabia que Deus, Ele busca intimidade com os seus filhos? Você sabia que Deus, Ele tem intimidade com os seus filhos? Com as suas criaturas? Será que Ele tem com todos os seus filhos? Será que Ele tem intimidade com você? Vamos ver a resposta para essa e outras perguntas. Salmo de número 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Deus tem filhos com os quais Ele tem intimidade. E as mesmas pressuposições para a intimidade entre seres humanos, essas mesmas pressuposições se aplicam no relacionamento nosso com Deus. Para termos intimidade com Deus, é necessário que o conheçamos? Para termos intimidade com Deus, é necessário que tenhamos o desejo de estar com Ele. Intimidade com Deus implica em termos liberdade de abrirmos o nosso coração a Ele e também estarmos atentos àquilo que Ele tem para falar para nós. Intimidade com Deus é muito mais do que o simples ou mero conhecimento intelectual. Intimidade com Deus é muito mais do que o acúmulo de informações que temos a respeito dEle. Intimidade com Deus é algo essencial para a nossa vida, o nosso relacionamento com Ele. Para a nossa vida espiritual é essencial. O conhecimento ou a intimidade do Senhor, ela é extraordinária porque ela nos faz lembrar sempre que não estamos sozinhos e que Ele está perto. A intimidade do Senhor, ela nos ajuda a entender os planos dEle para a nossa vida. Só que a intimidade com o Senhor não é para qualquer um. Pode ser para todos, está estendida a possibilidade para todos, mas não é para qualquer um. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. A intimidade do Senhor é para aqueles que querem ficar próximos do Senhor. A intimidade dEle é para aqueles que buscam um relacionamento cada vez mais próximo com o Senhor. Para os íntimos do Senhor, Deus revela segredos. E quais são esses segredos? Bom, segredos são segredos. Só sabe aquele que é íntimo dEle. É uma experiência pessoal, é uma experiência individual intransferível. Só sabe aquele que é íntimo dEle os segredos do Senhor. Meu querido, minha querida, nesses dias de confinamento, de isolamento social, nesses dias de crise, busque intimidade com o Senhor. Desenvolva uma intimidade cada vez maior e mais profunda com o Senhor. E descubra os segredos que Ele tem para você. Que Deus te abençoe. A gente se vê. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti